Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje com mais um modelinho para vocês. Eu vou ensinar a fazer tamanho G, que é o tamanho que eu uso, né? Passo a passo, mas já está disponível aqui abaixo o link para você baixar os moldes tamanhos P, M, G e GG, ok? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Esse grupo é no Facebook, tá? Tem muita gente pedindo, mandando o número do telefone. Gente, esse grupo é no Facebook, tá? Então o link está aqui abaixo, só é pedir participação que eu aprovo. Esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? E você que gosta das minhas aulas e não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, tá? E muito obrigada aos meus seguidores, pelo carinho, por todos os comentários. Eu fico muito feliz. Não esqueça de me seguir no Instagram também, que sempre tem novidade lá. Então, um grande beijo para vocês e vamos começar. Vamos precisar de um retângulo de 14 por 18 centímetros. Dobra ao meio. Vamos medir. Olha, aqui tá... Aqui tá a dobra e aqui tá a parte de cima. Vamos descer aqui, é a parte onde fica o nariz, tá? Meio centímetro. Marca. Da onde marcou essa lateral pra cá, você vai marcar sete centímetros e meio. Sete e meio. E vamos logo fazer isso aqui. Já facilita. Da onde eu marquei meio centímetro, onde eu marquei sete e meio, eu vou riscar. Vamos encontrar um meio. Sete e meio, então, é três e setenta e cinco. A metade, né? Sete e meio. Eu vou descer aqui meio centímetro. Só é fazer isso. E tirar essa pontinha aqui, ó. Pronto. Agora, vamos medir... Aqui na lateral, cinco centímetros. Medir... Medir... Aqui também, cinco centímetros. Vamos riscar agora. Pronto. Aqui, aonde eu marquei os cinco centímetros, eu vou entrar um centímetro. Um centímetro. E vou fazer... A ligação da onde eu marquei sete e meio pra um centímetro. Pronto. Aqui foi cinco, né? E o molde já está pronto. Agora, vamos cortar. Esse tamanho aqui, é o G. Olha, gente, que molde rápido, né? E a peça é lindíssima. Olha, ficou assim, tá? O molde já está pronto. Agora, vamos cortar. Eu tô usando o tricoline, tá? Dobrei o tecido. Fiz nos dois tecidos. Tô usando o tricoline de algodão, tá? Assim. Na dobra do tecido, que é exatamente aqui, olha, dobra do tecido. Olha como é que você vai fazer. Vai riscar com ele dobrado em toda a volta. Tá aí, né? Quando for pra cortar, você só vai cortar... Aqui, do mesmo tamanho, observem. E nessa parte aqui, onde fica essa pence, você vai... Deixar o risco e... Deixar folga pra costura. Só nessas partes, olha aqui. Tá? Aqui, eu tô deixando menos de um centímetro. Agora, observa um detalhe. O mesmo... A mesma largura de folga que tá desse lado, tem que ser desse. Pra quando dobrar, né? Bater certinho os riscos, tá? Isso é muito simples. Então, feito isso, nós vamos fazer isso aqui, olha. Eu vou fazer, depois eu mostro pra vocês. É tão simples. Olha, esse aqui até faltou, mas depois eu marco. Mas é assim que nós vamos fazer. Tem que marcar dos dois lados, tá? Observe que aqui eu marquei, e esse aqui também eu vou ter que fazer assim. Posicionar e marcar também, igual eu fiz no outro. Tá? Vai e marca, olha. Depois que cortou, né? Você faz as marcações também, tá? Então, isso aí tem que ficar sem marcações de dois lados. Aí, vai fazer isso nessas partes, olha. Vai juntar. Começa juntando daqui, dessa pontinha aqui, olha. Dessa marquinha. Junta. Faz isso. Tá? Aí, passa a costura até aqui, olha. Até aqui, onde tá a marcação. Tá? Tem a folga, né? Vai fazer isso em todas essas partes que eu deixei marcada. Ok? Gente, ficou assim. Deixa eu mostrar aqui, tá mais visível as costuras, olha. Vem até aqui, né? Fica assim. Tá? Agora, vamos juntar as peças. Direito com direito. Olha, aqui eu tô com a marcação do meio, já. Coloco o alfinete. Aqui também. Olha, agora aqui nessas partes. Olha como dá certinho a costura, tá? Aí, bota essa parte da costura pra cá, pra cima. Junta, olha, as partes. E coloca assim. Faça a mesma coisa do outro lado aqui. Aí, eu vi... Nós vamos fazer uma costura... Fechando uma lateral só. Começa por aqui. Pode começar por cima desse risco mesmo que nós fizemos. E vem, olha. Ah, quando chega aqui... Nessa parte, olha. Pois é, olha aqui. Aqui tá a costura anterior, né? Que eu fiz pra fechando. Aí, vai só dar continuidade com o pezinho de máquina, tá? Bota desse jeito. Vem. Continua aqui dando continuidade. Aqui, fecha. E continua costurando desse lado até aqui. Fazendo sempre isso que eu falei, ó. Tem que ficar dessa forma pra continuar costurando aqui. Tá? Então, vamos fazer isso. Ó, acabou de fazer isso aí. Eu vou dar uns piques aqui. Um pique aqui pra fazer esse formatinho aqui, olha. Né? Onde tem... Essas costurinhas. Aqui. Só dou uns piquezinhos aqui. Nas quatro laterais. Eu vou desvirar, passar bem a ferro. Aí, a gente já encerra, tá? Essa máscara. Gente, começa com o pezinho de máquina e termina com o pezinho de máquina com... Com retrocesso, tá? O pezinho de máquina é 0,75. E aí, a gente já encerra o pezinho. 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 Gente, ficou assim, olha que máscara linda. A abertura tá aqui, olha, quando eu passo eu já dobro, faço essa dobrinha aqui e fica assim. Agora, nós vamos usar o elástico. Eu tô usando aqui duas peças. Deixa eu medir aqui. 23 centímetros, tá? Só é fazer isso, olha. Ah, e eu passei também aquela costurinha que eu sempre passo, né, nas laterais. Só não passo aqui, ó, porque aqui quando eu vou dobrar agora eu já... Olha, por exemplo, aqui, né, que tá aberto. Eu dobro, faz isso dos dois lados. Quando eu costuro, já fecho essa aberturinha aqui. Dobro um centímetro e meio pra dentro. Deixa eu medir aqui pra vocês. Olha, um centímetro e meio, tá? Aí eu passo a costurinha pra prender, né, aquela costurinha rente, bem aqui. E dou esse nozinho, olha. Um por baixo... E o outro por cima. Aí dou esse nozinho e escondo ele aqui dentro. Tá? Então, eu vou fazer isso e a máscara já vai estar pronta. Gente, ficou assim, ó. Olha que linda que ela ficou. Tá? Agora eu vou medir pra vocês. Onze centímetro e meio... Por quatorze centímetro e meio. Na lateral. Sete centímetros e meio. Agora eu vou colocar pra vocês verem como fica, tá? Então, máscara pronta, super confortável. Mais uma opção pra vocês. Olha como fica. Tá? Então, aproveite bastante. Deixe seus comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.